Sete pessoas da comunidade LGBTQIA+, fazem um convite para nos colocarmos nos seus lugares e nos conectarmos com suas experiências de liberdade, amor e orgulho. Eu não entendia quem eu era. Eu me sentia uma pessoa doente, completamente desencaixada. Comecei a enfrentar alguns medos até então desconhecidos para mim. Será que o destino em que eu vou é um lugar seguro para pessoas LGBT+, como eu? Ser quem a gente realmente é, ao lado de quem amamos, é insubstituível. E no fim não é isso que todos nós queremos? Um mundo melhor, mais interessante? Hoje eu me coloquei no lugar deles. Entender que qualquer tipo de amor é amor. Na Latam, acreditamos na empatia como a única forma de vivermos em um mundo sem etiquetas. Vamos juntos continuar deixando as etiquetas só para a bagagem, não para as pessoas.